LUSOPRESSE.TV Dia 9 de novembro foi o primeiro sábado em que o Panierre do Monde esteve aberto em Saint-Génier-Puy-Li. Este novo espaço é mais do que uma casa portuguesa. Aqui compra-se também produtos de Espanha, Itália e até da China. É um espaço muito bom, muito interessante. É um conceito diferente das lojas tradicionais portuguesas. Com um espaço muito agradável para o cliente e com um grande número de produtos portugueses e de outros países que é muito bom para o cliente. Consegue atrair clientela de outras etnias, digamos assim, de outros grupos, que não são só os portugueses. Isso é sempre bom para quem vende. O negócio arrancou agora, mas a proprietária já se mostra confiante no futuro da loja, falando na sua expansão. Muito bem, muito bem. Muitos franceses, muita gente, muita gente. Há duas lojas que vão abrir agora no primeiro trimestre de 2014, na França. Este novo espaço vai ter um grande futuro, penso eu. Ao pé do Leclerc é favorável porque as pessoas saindo do Leclerc podem chegar aqui e verem. É dez vezes mais grande de onde é que estávamos. O público francês procura cada vez mais produtos diferentes, produtos mais artesanais, mais feitos à antiga. A França é conhecida por isso, a indústria agroalimentar, mas isso também retira muito do sabor à comida. E eu acredito que o público francês seja cada vez mais cliente deste tipo de lojas, precisamente à procura de produtos menos industriais e mais tradicionais. Esta é uma ideia que satisfaz todos os clientes. Os franceses procuram produtos diferentes e os portugueses querem os seus produtos lusitanos. Se está habituado a comer coisas portuguesas, gosta. E é bom ter assim este bocadinho, traz um bocadinho de Portugal? É muito bom, traz um bocadinho de Portugal e a convivência e tudo, para muito a saber. Os portugueses precisávamos disto, de ter um bocadinho de tudo, de todas as especialidades. Eu acho que foi uma boa ideia.